A hipertensão é uma doença exclusivamente de pessoas mais velhas? A hipertensão é uma doença que costuma acometer pessoas mais velhas, especialmente a partir dos 60 anos, mas ela também pode acometer indivíduos mais jovens, inclusive crianças. Em relação aos grupos em que a hipertensão pode estar presente, quando a gente compara negros e brancos, a gente consegue observar que a hipertensão é mais frequente nos negros e ela pode ter um comportamento mais agressivo, precisar de mais medicamentos e aparecer mais cedo durante a vida. É possível ter hipertensão se meus pais não têm? Sim, é possível. Um indivíduo cujos pais são hipertensos, ele está sob risco mais elevado do que outros indivíduos de tornar-se hipertenso ao longo da vida. Mas esse não é o único fator que contribui para o aparecimento da hipertensão. Existem outras condições que nós chamamos de fatores de risco que contribuem para o aparecimento da hipertensão nas pessoas em geral. Portanto, indivíduos sedentários com dietas com consumo excessivo de sal e álcool, sobrepeso ou obesidade, todos estão sob risco de se tornarem hipertensos. Como eu descubro se tem hipertensão? A hipertensão, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é uma doença de comportamento muito silencioso ao longo de anos ou décadas. Portanto, ela é uma doença assintomática. Sendo assim, a maneira de se fazer o diagnóstico é através de um rastreamento dos indivíduos adultos, saudáveis ou com outras condições de saúde, com aferições frequentes da pressão arterial. Qual a importância de saber se sou hipertenso? É muito importante você saber se você é hipertenso. A hipertensão é, por si só, um fator de risco importante para o desenvolvimento de aterosclerose. E, através da aterosclerose, o indivíduo poderá ter, no futuro, complicações graves de saúde, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o derrame popularmente conhecido, doença renal ou crônica, doença ocular, aneurisma de aorta, entre outras complicações graves de saúde. O que o sal tem a ver com a pressão alta? Até hoje, todos os mecanismos de desenvolvimento da hipertensão arterial não são totalmente conhecidos, mas existe um fator claramente associado ao desenvolvimento da hipertensão, que é a ingesta excessiva de cloreto de sódio, que nada mais é do que sal de cozinha. O que isso significa? Significa que pessoas que têm uma alta ingesta de sal na sua dieta estão sob maior risco de se tornarem hipertensos. Pessoas hipertensas têm uma recomendação de restringir a quantidade de sal na dieta e, com isso, obter um melhor controle da pressão arterial. E aqui vale a pena salientar que, quando a gente considera o sal ingerido diariamente, não é apenas aquele sal que nós usamos para temperar os alimentos, mas também o sal contido nas preparações industrializadas, que nós sabemos que são normalmente ricas em cloreto de sódio. É possível tratar hipertensão sem medicamentos? Sim, uma parcela das pessoas hipertensas consegue ser tratada apenas com medidas gerais não medicamentosas, ou seja, a adoção de um estilo de vida mais saudável como um todo. Prática regular de exercícios físicos, uma dieta equilibrada, restrita em sal, sem uma ingesta excessiva de álcool, a manutenção do peso adequado. Todas essas medidas são medidas que podem, por si só, controlar a pressão arterial sem a necessidade de medicamentos. Devo tomar medicamentos somente quando minha pressão sobe? Não. O uso dos medicamentos para pressão arterial é preconizado que seja de uso contínuo, ou seja, o indivíduo que está com a pressão arterial controlada em uso de medicações deve continuar usando os medicamentos porque assim a pressão fica controlada. Os ajustes, as trocas de medicamentos e eventuais efeitos adversos, todos devem ser levados ao médico, clínico ou cardiologista para que esse faça as avaliações adequadas e os ajustes que possam ser pertinentes.